Fala galera, eu sou o Cidco e hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer um sistema de laser aqui dentro do Fortnite. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e bora pro vídeo. Antes de começar aqui, eu queria avisar que o Fortnite adicionou algumas coisas com o tema de verão de surpresa aqui dentro do jogo. Então se você abrir aqui o seu inventário, vir no modo criativo, na aba de galerias, você consegue achar aqui essa galeria de verão não esquenta. Então aqui tem várias coisas da hora pra você colocar aí na sua ilha agora, inclusive coisas que tem dentro do jogo. Então aqui você consegue selecionar essa galeria e também se você vem aqui na aba de consumíveis, você consegue achar agora esses sorvetes aqui, né? Que inclusive estão disponíveis no jogo atualmente. Então eu achei legal falar aqui pra vocês, né? Avisar que eles adicionaram agora já essa galeria e também esses consumíveis aqui dentro do jogo. Bom, pra começar a fazer esse sistema aqui de laser, você vai precisar basicamente de três coisas. Alguma coisa pra poder ativar o laser, no caso aqui eu escolhi o interruptor. Uma barreira de dano pra poder dar dano no jogador. E também o laser, no caso aqui eu usei esse holofote personalizável. Eu vou mostrar pra vocês onde achar essas três coisas. Você abre aqui o seu inventário, vem no modo criativo, na aba de dispositivos. E aqui primeiramente você consegue achar esse volume de dano e também indo um pouco mais pra baixo você consegue achar aqui, no caso, esse interruptor. Se você preferir, você pode usar qualquer outra coisa pra poder ativar esse laser, tá bom? Mas no caso aqui, como eu disse, eu vou usar o interruptor. E pra poder achar aquele holofote que a gente vai usar como laser, você vem aqui na aba de galerias e marca aqui a opção de luzes. E assim você consegue achar essa galeria aqui de luzes personalizáveis. Aí você aperta o triângulo pra poder abrir e escolhe esse primeiro holofote aqui, que no caso vai vir só um holofote. Se você quiser vários de uma vez só, você pode escolher esse aqui, que ele vai vir um conjunto de holofote. Mas no meu caso eu vou escolher esse primeiro aqui. Agora eu vou apertar X pra poder equipar. Aí eu escolho um desses botões aqui pra colocar no meu inventário. Então eu vou escolher o X também. E agora voltando aqui, você pode colocar ele dentro da sua ilha. Primeiro a gente vai começar aqui configurando o nosso holofote, que no caso vai fazer o papel do nosso laser. Então antes de abrir aqui as configurações dele, a gente vai configurar aqui o tamanho desse laser aqui, né? Se você perceber aqui, você consegue ver que esse holofote ele tá com a luz muito grande. Geralmente o laser, ele tem a luz bem fininha. Então pra isso é só você pegar esse dispositivo e deixar ele bem pequeno aqui. No caso é só você deixar ele no eixo de redimensionamento em tudo. E assim você consegue diminuir ele bastante aqui de tamanho. E também você deixa ele da altura que você achar melhor. No meu caso eu acho que assim tá bom. Só que se você perceber, ele ficou pequeno. Mas a luz dele também ficou bem menor do que tava antes. Então pra você resolver isso, é só você pegar esse dispositivo de novo. E deixar no eixo de largura. E assim você consegue aumentar esse dispositivo aqui no eixo de largura. E assim que você aumentar ele, também aumenta esse feixe aqui de luz. E se você reparar nesse detalhe aqui, ele começa forte. Só que enquanto ele vai mais pra frente aqui, ele começa a ficar bem fraco, tá vendo? Pra você resolver isso, é só você copiar esse primeiro dispositivo. E rotacionar ele, deixando ele virado pro primeiro. Então assim você consegue fazer um laser bem forte assim, tá vendo? Mas eu não vou fazer isso por enquanto. Eu vou apagar esse segundo aqui que eu tinha colocado. E agora a gente vai configurar esse primeiro aqui. Então abre aqui as configurações dele, que vem aqui em todas as opções. No estado inicial, a gente não vai mexer por enquanto. E a gente vai vir aqui nessa opção de intensidade da cor. Basicamente essa intensidade da cor, ela vai mudar a intensidade desse laser aqui, ó. Então se você reparar, esse laser aqui ele ficou um pouco mais forte. Mas no meu caso aqui eu vou deixar em 5. Você pode deixar aí na intensidade que você achar melhor. Agora aqui em cor, eu vou deixar em vermelho. E assim ele fica com cara um pouco mais de laser. E se você preferir também, você pode retirar a base desse dispositivo. Pra ficar assim. E aqui nesse dispositivo, você já pode dar um ok. Que a gente vai configurar os canais dele. O próximo passo é você pegar o interruptor. Ou o dispositivo que vai ativar esse laser. E abrir aqui as configurações dele. Agora aqui em apenas canais, eu vou descer um pouco mais lá pra baixo. E aqui nessa opção de transmitir ao ligar, eu vou colocar canal 1. E transmitir ao desligar, eu vou colocar canal 2. E aqui como a própria opção já diz, quando eu ligar esse botão, vai transmitir pro canal 1. E quando desligar o botão, vai transmitir pro canal 2. Então eu já posso dar um ok aqui. E agora voltando nesse holofote aqui, na aba de apenas canais, eu vou colocar ligar ao receber de canal 1. E desligar ao receber de canal 2. Agora sim, se você quiser, você pode copiar e colar outro aqui se você achar melhor. No meu caso aqui, eu vou fazer isso também. Só vou colocar aqui pra poder ficar um pouco mais forte. E os dois dispositivos estão com as mesmas configurações. Agora aqui nesse dispositivo de volume de dano, você vai abrir as configurações dele. E aqui em largura da área, você vai deixar 0,05. E em profundidade também, 0,05. Só nessa opção aqui de altura, que você vai deixar de acordo com o tamanho daquele laser ali. Então, no caso aqui, eu acho que ele ficou até um pouco maior. Mas eu vou recortar aqui. E agora eu vou rotacionar ele na mesma direção que tiver o meu laser. Que no caso é assim, na horizontal. E assim que eu colar o dispositivo, ele tem que estar mais ou menos do tamanho do laser ali. Então eu achei que está bom mais ou menos desse tamanho. Agora eu vou recortar esse dispositivo de novo. E vou tentar deixar ele mais ou menos onde o laser está. Então eu vou ajustando ele aqui até ele ficar bom. E pronto, ficou assim. Bem errente ao laser que eu coloquei. Agora a gente vai abrir aqui as configurações dele. E aqui nessa opção de tipo de dano, você pode escolher se ele vai dar dano ao longo do tempo. Ou se vai ser direto eliminação. No meu caso aqui, eu vou deixar dano ao longo do tempo. E dano, eu vou deixar mais ou menos uns 25. Então vai ficar dando 25 de dano a cada 2 segundos. Se eu quiser que dê mais tempo, é só deixar 1 segundo aqui. No meu caso, eu acho que 2 segundos está ótimo. E agora aqui nessa opção de habilitar durante fase, eu vou deixar como nenhuma. E habilitar efeitos visuais, eu vou deixar como desabilitada. E aqui nessa opção de desabilitar o receiver D e habilitar o receiver D. Eu vou colocar o mesmo canal que eu tinha colocado nesse holofote. Então eu coloquei para ele ligar do canal 1 e desligar do canal 2. Então eu vou voltar aqui nesse dispositivo que dá dano nos jogadores. E habilitar o receiver D, eu coloco o canal 1. E desabilitar o receiver D, eu coloco o canal 2. E já posso dar um ok. Só não esquece de vir aqui nesse holofote e deixar o estado inicial dele como desligado. Tanto nesse aqui, quanto nesse aqui também. Agora a gente vai testar aqui junto para ver se está funcionando tudo certinho. Já iniciei o jogo aqui. E se eu passar por esse dispositivo, ele não está ativado. Então ele também não dá dano. Mas a partir do momento que eu ligo ele, esse laser aqui ele liga. E também ele começa a dar dano, tá vendo? Então toda vez que eu passo por esse laser, ele dá a quantidade de dano que eu configurei. Ah, e só uma coisa que eu esqueci de mencionar. É que se o jogador se aproximar desse laser, ele consegue ligar ou desligar. Para você resolver isso, é só você abrir aqui as configurações. E aqui na aba de todas as opções, você consegue mudar isso aqui nessa opção de filtro de equipe para ligar. Você deixa como nenhuma. E aqui também filtro de equipe para desligar. Você também deixa como nenhuma. E faz isso nos dois. E assim o jogador não consegue interagir com esse holofote aqui. E somente você consegue ligar ou desligar para um dispositivo aí que você configurar. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.